Música Governo, a alteração da Hulu, com o decreto-lei nº Ronulo Ressinrito para Rihonrua Sanulo, loron Ronulo Ressinrua Fulandesembro, onde permite a empresa nacional que executa um projeto maior no complexo remontante liu dólar americano milhão hito. Apeno o governo, a alteração da Hulu, com o decreto-lei nº Ronulo Ressinrito para Rihonrua Sanulo, loron Ronulo Ressinrua Fulandesembro, o Ministério das Obras Públicas, o Câmara Comércio e a Industria Timor-Leste, assina o acordo de implementação do decreto-lei nº Ronulo Ressinrito para Rihonrua Ressinrito para Rihonrua Ressinrito, com a certificação de inscrição da empresa de construção civil na empresa consultória técnica civil. O Ministro das Obras Públicas, Salvador Pires Ateten, acordo de implementação do decreto-lei nº Ronulo Ressinrito, importante, ato informa o governo de Acleutão com a capacidade financeira de gestão e equipamento da empresa nacional siraneana. A lei nº Ronulo Ressinrito é o mais importante, é significativo, mas a saída do artigo 7, o decreto-lei nº Ronulo Ressinrito, e a limitação do setor privado concorre com 7.5 milhões. A limitação é a saída, e a limitação concorre com a lei nº Ronulo Ressinrito. Claro que a reforma da lei de S3 tem a mudar, pois a parte da S3 tem a mudar, a carrega de gestão financeira, lei de aprisionamento, devem fazer parte da manhã, a lei da advocacia do Ministério das Finanças, nós vamos, e vamos, em Corazas, nosso presidente, se você tem ela, o senhor, e a minha equipa, então a pratica, a próxima, o Ministério da Revolução, para ver, toma iniciativa, reforma da S3, que ele facilita o tempo e tem esse tempo privado. Presidente de Câmara Comercio e Industria Timor-Leste, Oscar Lima Hateten, empresa nacional barra que a capacidade financeira, não técnica a executar o projeto maior, vai vir a retenfiar o seu governo. Primeira vez que o governo irá ter confiança no setor privado nacional. E nós estamos com a gente com certeza. Também, nós temos a confiança no governo que pode ser a forma e nós temos a confiança no governo. Sim, também, estamos com certeza. Também, nós merecemos, e o setor privado nacional merece a uma empresa na família. Também, barra de teres, a tudo, e a terreno, o setor privado nacional, empresários de Moroam, barra de teres e a uma capacidade, para executar o orçamento de vários 20 milhões de milhares para a BDU. Também, nós temos que fazer isso, e o setor privado nacional, nós temos que fazer isso, e o setor privado nacional, mas nós temos que fazer isso, e o setor privado nacional, nós temos que fazer isso. Se você tem ele, continua a sube empresário Timor-Leste, a preparação de acliutão no serviço com a responsabilidade, vai vir ao governo Fofiar que executa o projeto Ruma. Ano, sete o leite, ZMN.